Na tarde desta quarta-feira, a Secretaria de Turismo fez uma reunião para abordar assuntos referentes ao Carnaval 2013 e outros assuntos ligados ao turismo da cidade. Alexandre, qual a expectativa para o Carnaval, que é um dos maiores eventos na Ufibur? É um dos maiores eventos, claro. Nós não vamos tentar fazer nada. É fabuloso porque nós temos uma cidade que está em plena recuperação, quer dizer, em Franca. Está num momento de recuperação. Nós estamos analisando toda a situação, temos dificuldades de orçamento, temos várias prioridades que todos sabem, não precisa se dizer. Estão aí com tratamento de choque na saúde, estamos fazendo limpeza na cidade, o trânsito está sendo remodelado, quer dizer, tem muita coisa para ser feita. A empresária Mônica avaliou como positiva a reunião e se mostra otimista perante o futuro. Olha, a expectativa, a princípio, é uma expectativa modesta, como a gente sabe, está tudo meio complicado, que a gente pretende trabalhar em cima disso para que nos próximos anos a gente tenha um melhor retorno de Carnaval. Mas lá no Cônigo também a gente está esperando, de repente, um movimentozinho melhor, porque junto com o Carnaval a gente vai ter um evento também no Cônigo que a gente está preparando e eu acredito que vai funcionar.